E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Ahead and Time e bora lá então estar aqui com a nossa campanha, bora lá então pro vídeo. Ah, é daqui que eu estava falando, é o robôzinho pra limpar a coisa. Ok, vamos então voltar lá pra Mafia Town e ver o que a gente pode fazer lá de novo. Ó, a gente fez cinco diamantes aqui pra poder liberar essa outra aqui. Então vamos lá, dá pra liberar. Ela veio do espaço. Ato 3. Peça temporada detectada, missão recupere, peça temporada que caiu, transpiração. O céu parece estar transpirando. Desde aqui que era, tomara que não. Então vamos lá iniciar esse ato. Será que vai ter mais ato aqui nesse capítulo? Porque essa cidade tá, eu achei bem grandinha até, né? E a gente nem aproveita muita coisa. E como eu disse, mano, esses negócios incríveis. Olha só essa, esse load screen aqui, mano. Essas artes conceituais de capítulo. Agora ele tá com uma capinha de chuva, mano. Ah, que legal. Caramba, essa chuva... Tá alagando o jogo, por algum motivo. Tá, usa o chapéu para encontrar o... Objetivo. Que é lá do outro lado, a gente sabe. Tá, o que que é isso? Ah, tem uns bichinhos aqui que eles... Olha só. Ó, tem um presente aqui. Relíquia. Essa relíquia desconhecida pode combinar com outras. Tá bom, então, né? Olha a câmera do cara, que a gente não consegue enxergar. Tem um negócio vermelho gigante ali, andando. Nossa, mano, o que que é isso? Cave of Limits. Pós-orders. Aqui deve ser o QG deles. Meu... Fez curva? Que loucura! Nossa, mano. Esse jogo tá ficando, tô achando muito incrível. Dá uma calma, né? essa musiquinha o esquema do jogo em si é bem bonitinho tudo a bola é a hora para atacar esses bichos aqui ok a gente elimina vocês também esse cara não está me atacando então vamos ganhar temos então mais uma lã aqui o chapéu de infusão agora a gente pode fazer você possui lança presente para costurá lo vamos deixar feito então né agora qual é a diferença eu não sei o que que é isso ah legal vou criar esse chapéu aqui já pensa muito legais chapéu de infusão faça mistura as malucas pressione shift para jogar uma mistura explosiva que loucura mano eu vou botar coisa aqui de corrida a vida aqui essa praia aqui não tem muita coisa para a gente fazer né a gente veio aqui só por por vir tnt caramba não consigo olhar aqui dentro acho que segue da zoom por um momento achei que tinha conseguido jogar em primeira pessoa nossa a gente consegue dar um zoom grandão tá eu nem sei o que eu tô fazendo aqui agora que eu percebi né esse barril aqui ele me jogou por dentro da do qg dos caras a lá tá mas a gente precisa ir para aquele lado não é ali a gente já tá do lado da da missão oh a gente só precisa subir vamos lá O que é isso? Você fica com defesa. Não, não tem nada. Não. Entend-se. Agora é�oso. Entendido? 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 Está adicionado. Você estava para o melhor. Estão para diminuir sua perdida do poder. Não! E aí E aí Essa caixa a gente consegue destruir Bom saber bom saber Ai caramba olha isso Sujo O que é? É É um espécie de espacial Maviyan sabe todo o lado O Mabia está sendo invadido por alienígenas! Então vai ser meio complicadinho acostumar com a jogabilidade, com esse control aí! Uh! Esse control é tipo o do Mario mesmo né, que ele dá um super, se joga pra frente! Ah, muito bom, mano O cara tá todo com medo Ah, não acredito Tá, se a gente corre Ela só dá um pulo Se a gente anda assim, ela dá dois Boa Pra lá Então nem adianta a gente estar usando esse chapéu aqui Se eu correr, eu não consigo pular direito Deixe a Mafia alone, seu monstro Aqui, se a Mafia te dará isso, você vai embora? Não, não é? Não, não é? Já pegamos já Que rápido De fato, são bem curtinhos esses negócios De fato, são bem curtinhos esses negócios Mas, pelo que deu pra ver, lá noquele começo são pelo menos uns 40, né? Que a gente precisa Então vai demorar pra gente pegar os 40 Ok, tem mais coisa aqui Peraí, a gente tá com 4, né? Ó, o jogo fala que a gente precisa vir pra cá, então Vamos lá, deve liberar mais capítulos, né? Mais atos Exatamente Ela veio do espaço concluído, agora vamos pro ato 4 Abaixo, a Mafia Ok, missão derrubar a Mafia Transpiração O céu parece estar transpirando Ah, olha isso Eu não sei o que falar desses desenhos Por que que o Google fica me respondendo toda hora, mano? Eu não tô falando com ele Eu tô falando muito ok, eu percebi isso já Ok, temos um... Ah, ok de novo, caramba, tem que parar de falar Temos um... Barril aqui, barril não, um canhão Ah, não, um canhão Você mandou seu tempo, me ajuda aqui 4 flirtos da minha caixa e a gente pode entrar 4 Boa trabalho, garoto 4 5 6 6 7 No outro botão Bora, hora do show doida Vai embora, por favor E ato 4, abaixo a máfia Agora estamos iniciando o ato em si Nossa, é um cassino aqui Mano, que que é isso? Oi, jovem, eu sou de uma terra longe Eu vejo todos os lados da Terra E agora eu vendi pequenos pedaços de minhas descobrições Você pode me chamar o vendedor Porque eu vendi e vendi vendedores Eu posso te oferecer com habilidades fortes e upgrade para a sua hata Se você tiver dinheiro, por exemplo Ah, nossa Alfinete de insígnia Permite que você equipe mais de uma insígnia Atrai itens próximos automaticamente Abre seu guarda-chuva antes de você cair no chão Eu tenho... Eu posso comprar tudo Vamos comprar tudo Permite que você equipe mais de uma insígnia Permite que você equipe mais de uma insígnia Eu nem sei quanto a gente poderia equipar antes, né Mas Vamos deixar tudo comprado Eu tenho... Eu posso comprar tudo Apenas a conquista Colocar uma... Uma insígnia Atrai itens... É, automaticamente E o guarda-chuva É o mais caro, hein Vamos ver então esse negócio Das insígnias Já tá equipado? Já tá equipado já É, já tá equipado Ah, não Eu achei que esse negócio aqui Era o que mostrava durante a fase Mas então é É o capítulo inteiro, né Tipo, capítulo 1 Tem esses daqui pra gente pegar Então a gente tá no último capítulo Eu acho que é isso então, né Chapéu, arma, ok Então a gente tem que pegar mais dinheiro Que agora a gente gastou tudo Ah, esse negócio dos itens de iri Que isso, tem um bicho aqui Eu nem tinha visto Caramba, de novo A Mafia é terrível com a cozinha Mas não, não A cozinha e o cabelo estão aqui Eu preparo o almoço aqui E vou fazer o almoço antes de comer A cozinha da Mafia Eu não tenho certeza Que alguém iria morrer Se eles comem a comida da Mafia A cozinha da Mafia Tá bom então, né O que a gente faz com isso daqui Eu não sei A gente pode levar aqui pra baixo também A gente entrou numa porta Ah, é a porta que a outra tá, né Que é aqui que a gente precisava vim Vem aí, filho Abre essa coisa e eu vou manter a guarda aqui Mas tá trancado A gente abre, não abre A gente precisa encontrar uma chave, então Isso parece ser o que a Mafia chama de comida Porém isso com certeza não tem cheiro de comida Você poderia provar um pouco Mas você não tem certeza se isso é uma coisa que você Quer que eu vá parar Quer que eu vá parar no seu bituário Então a gente vai ter que voltar aqui E tentar encontrar uma chave Agora aonde eu não sei Ainda está chovendo lá fora É muito mais confortável assistir de dentro É claro, né Mentira que a gente tem que conseguir a chave nessa Na máquina É isso ou não? Ué Ah, aqui a chave É óbvio que não ia ser fácil Ah, já sei que a gente tem que fazer Aqueles baldes A gente precisa colocar ali Um baú Filho de fenda Use na máquina de gemas Para ganhar recompensas fofas Ah, a gente usa lá na nossa nave Vamos lá Preciso pegar aqueles barris Balde, meu Deus Que isso? Oh, remissaram uma lata em mim Que isso? Sai fora Mano, esse alien aqui é esquisito Ai, caramba É, é isso mesmo Deu certo Agora a gente pode abrir a porta Pronto Agora sim Meu Deus Aqui é um negócio de... É o frigorífico Vamos lá então Os parkour agora da vida Ah, legal né Os selos realmente estão no chapéu dela Você existiu a vontade de fazer trocadilhos com peixe Foi difícil Já que você tinha tantas... Nossa, tinha tainha Tainha, tantas ideias boas Ah não Aquele A pequenininho era para ser tipo... Tinha só Mas é tainhinha Ah não Que horrível Chapéu de infusão Ok, já tem esse chapéu já Consegui uma... Só mais uma lã Ah Os controles funcionam bem pra caramba Checkpoint Então acho que agora os capítulos começam a ficar um pouco mais longos Agora veio o checkpoint Oh, mais uma lã É bom de deixar pego essas lãs pro próximo chapéu que aparecer, né Achamos a ampulheta Os caras nem estranham, né Tipo... As bad eles equipam em todos os chapéus Ah, eu vi que vantagem É óbvio que não ia ser fácil E aí E aí E aí E aí Ever since you landed in Mafia town, it's been raining with these magical hourglasses. You must be very lost, Kid With The Hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will ever witness. Everything you've ever owned belongs to me now, including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true Mafia style. Lights! Action! It's time to show! Super Child! Super Child! Super Child! Ahhhh! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Super-tome! Super-tome! . 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 Ah! Flam! Eu tenho capturado seus amigos e, em breve, vocês vão perdoar! Flam! 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 Ahn, faz sentido! Ahn, faz sentido! Ahn, caramba! Ahn, você não é o suficiente para mim! Ultra charge! Mega charge! Ahn! 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 Isso não pode ser! O que? Então, o que fez essas coisas, por aí? São um tipo de item de coletores raros para nerds? Não! Isso é louco! Você nem percebe o que poderia ser feito com essas coisas? Nós podemos fazer isso para que você nunca se pegue na face da Mafia aquela vez! Não, não. ions para a mafia só! Faz a mafiar! Estrela em vez 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 Não! Não, não! O que? Isso não faz sentido. Você tem todo esse poder, e você não vai usar ele para lutar o malvite? Se você não vai usar ele para lutar o malvite, eu vou. Eu não vou deixar essa isla permanecer como uma cidade de Mafia. Eu vou coletar todas as peças de tempo para mim. Você tem a minha palavra. Perdeu completamente a afinidade. Virou inimigos. Nossa! Como assim, mano? Já virou antagonista. Isso. Cara, que jogo incrível. Queria falar não, mas... A gente liberou uma nova área. A energia do cômodo das máquinas foi restaurada. O capítulo Batalha dos Pastos já está disponível. Tá, o próximo vai ser com 7. Então aqui vai ter 3 capítulos só. Aí, 7. Aqui, o que é isso? 25. A gente precisa de 25 para ir lá para cima. É... Ah, é verdade, né? Tem a moeda. O que a gente vai fazer com aquela moeda lá? Eu não tenho ideia. Acho que é aqui. Exatamente, é aqui. É uma maquininha que aceita tokens e te dá presente. Às vezes a gente vai gastar 3 tokens... Antes eu não tenho tudo isso de token. Sem token o suficiente, ok. Outra opção, eu não gosto de presentes. Tá, então aqui a gente acabou já, né? Esse... Capítulo 1. Abaixo a máfia. Não, veio mais coisa. Eita, veio muito mais coisa. Que que é isso? Interrogação. Fenda temporal azul. Fenda... Peça... Peça temporal, criou uma fenda temporal. Nossa, ainda tem mais coisa para a gente fazer aqui. Ato 6. A gente precisa comprar. Vou deixar comprado já. Espera. Aqui é o ato 1, 2, 3, 4... Aí tem o ato 6 e o 7. Cadê o 5? O 5 seria esse? Olhar foto. E beleza, então é isso. Concluímos aqui, então, mais um vídeo de A Hat in Time. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui já, então. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei das notícias. Compartilhem suas redes sociais para ajudar. Na divulgação do canal Central e Taus. Deixe um comentário abaixo também se dá. E se inscreva no canal também. Também não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de acontecer um vídeo novo aqui no canal. E também venham assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras, das 2 às 6 horas da tarde, na twitch.tv barra fim de celular. Eu vejo vocês lá. Enfim, então, até a próxima. Falou!